Empresário, você sabe o que pode mudar na sua empresa com a reforma tributária? A reforma que está em aprovação no Congresso busca simplificar a tributação e a CNC trabalha por uma proposta justa e que não aumente a atual carga tributária setorial. Já conquistamos vitórias na Câmara, como a não-cumulatividade plena dos tributos, a geração de créditos pelas empresas do Simples Nacional, alíquotas diferenciadas para alguns segmentos de serviços e apoio aos incentivos fiscais na Zona Franca e áreas de livre comércio. Ainda enfrentamos desafios. O setor de serviços pode ser o mais afetado, com aumento de tributos. Com a votação da reforma no Senado nos próximos dias, a CNC defende duas emendas. A Emenda do Emprego propõe descontos no IVA para empresas que geram mais postos de trabalho. E a Emenda do Simples Nacional, na qual as aquisições feitas das empresas optantes pelo Simples receberão créditos presumidos do IVA, impulsionando a competitividade. CNC. Trabalho que valoriza o Brasil. E aí